Poema de Pablo Neruda, Se você me esquecer Eu quero que você saiba de uma coisa Você sabe como é Se eu olhar para a lua cristalina Para o galho avermelhado do lento outono pela minha janela Se eu tocar próximo ao fogo A intocável cinza ou o enrugado corpo da lenha Tudo me leva a você Como se tudo que existe, perfume Perfumes, luz, metais Fossem pequenos barcos Que navegam rumo às suas ilhas Que esperam por mim Bem, agora Se pouco a pouco você deixar de me amar Eu deixarei de te amar Pouco a pouco Se de repente você me esquecer Não me procure Porque eu já terei te esquecido Se você pensa que é longo e furioso o vento Que passa pelas velas da minha vida E decidir me deixar na praia do coração Onde tenho raízes Lembre-se Que neste dia Nesta hora Eu levantarei meus braços E minhas raízes partirão para buscar outra terra Mas se a cada dia A cada hora Você sentir que é destinada a mim Com implacável doçura Se a cada dia uma flor escalar os seus lábios A minha procura Ah, meu amor Ah, meu próprio eu Em mim todo aquele fogo se reacenderá Em mim nada é extinto Foi esquecido Meu amor se alimenta do seu amor amada Enquanto você viver Estará você em seus braços Sem deixar os meus Pablo Neruda Se você me esquecer Amém Amém Amém